Uma vez tinha uma pomba no chão comendo milho Quando de repente ela disse O que eu estou fazendo aqui? E neste momento ela virou super saiyajin Foi quando ela resolveu encontrar as pirâmides do norte E nas pirâmides povoar com inúmeras pombas As pombas dominaram o mundo E ela foi a rainha de todas as pombas Que povoaram a circunferência da terra Foi o que ela disse para os seus súditos Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui Mas lavem os meus pés